Então, vamos dar início a novas colorações feitas com a cor azul, combinando com outras cores. Estou utilizando, gente, esse azul real, mas pode ser um azul que você tenha aí, um azul até mais claro, tá bom? Fiz o tom de azul, vou colocar agora a cor rosa, mas pode ser também um pink, desde que seja um rosa. E aqui, pessoal, com mais tonalidade de rosa, você chega nesse tom aqui, meio magenta, um tom quase que um vinho. Tingido novamente o azul, vou colocar o rosa novamente. Então, aqui, gente, com a mesma tonalidade do azul, sempre um azul mais claro, coloquei o rosa, o rosa é mais, tá? A quantidade é maior, e ele chegou nesse tom de lilás. Gente, a câmera não dá pra pegar direitinho, mas ele tá um lilás bem mais rosado, bem mais bonito. E aqui, novamente, com a cor azul, deixei bem clarinho, gente, e vou utilizar agora o corante vermelho. Qual que é vermelho? Vermelho morango, aqui é um vermelho mais forte. Ó, é um vinho envelhecido. E aqui, eu tenho a cor azul novamente clarinha no chantininho. Aqui, eu vou colocar, gente, o amarelo gema. E aqui, nós temos a cor verde. E aqui, eu tenho o mesmo azul, gente, só que aqui eu deixei ele mais escuro, com duas gotas a mais, mais escurinho. Vou colocar de novo o amarelo gema, só que numa quantidade menor. E aqui, pessoal, com o tom de mais azul para amarelo, você vai ter um tom, assim, gente, azul, esverdeado, bem escuro, tá bom? A câmera muda um pouquinho a tonalidade, mas fica maravilhoso, olha só. E aqui, são as tonalidades que chegamos utilizando o azul, para chegar em outras tonalidades aqui, em outras cores aí, para atingir, não só o chantininho, como o ganache e outras coberturas que você queira estar aplicando no seu bolo, ó. E aí E aí E aí Tchau.